Eu quero meu coral também, Vitória Regia no bagulho Enquanto cê descansa, meu bem, me rola a vela Ouvindo rap no hotel, vamos fumando sem taguela Na lua de mel, com a vista pra serra Amor chapado, tudo começa em meados de 2008 Um pretinho afoito, que pela princesinha foi tomando gosto Assim que foi, que aconteceu? Do nada tudo tomou rumo, e o sentimento semeado logo floresceu Após uma noite bem dormida, sonhava pela primeira vez com ela Que maravilha, fiquei anestesiado, enaltecido Parei, pensei, não acreditava naquilo Seguido de um beijo doce, mas que maluco Apavorou, não apavorou, sei Até o sonho, tem um porquê, cê tá ligado O peso que nós cuenta, é bem maior que o fardo Que nos é dado, minha guerreira com certeza Só fortalece a nossa fortaleza 21 do 11, que essa data a gente nunca esqueça Vamos recando com amor, cê beijando e que floresça Enquanto cê descansa, meu bem, me rola a vela Ouvindo rap no hotel, vamos fumando sem taguela Na lua de mel, com a vista pra serra Amor chapado, com a janela da varanda aberta Enquanto cê descansa, meu bem, me rola a vela Ouvindo rap no hotel, vamos fumando sem taguela Na lua de mel, com a vista pra serra Amor chapado, com a janela da varanda aberta Amor chapado, com a janela da varanda aberta